Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé na sua Rádio Grande FM, chegando nesta manhã até você com a Palavra de Deus. Deixando aqui nosso abraço ao Éder, deixando nosso abraço ao Serginho, aos comunicadores da Grande FM, ao Mauro, na direção geral, ao Diácono Nilson, nosso companheiro aqui de Momento de Fé. Hoje eu quero ler com você o Salmo 57. Presta atenção na leitura desse Salmo que diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me ouve ou me ouvia e me envia o Seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a Sua misericórdia e a Sua fidelidade. Salmo 57 é um tributo de louvor à dignidade divina. Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E o salmista está orando, clamando ao Senhor o mesmo que nós devemos clamar neste tempo de calamidade. Ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra conjugada. Miser é miséria e cordes é coração. A palavra quer dizer aqui, a misericórdia é a bondade de Deus, o coração de Deus voltado, inclinado para a nossa miséria humana. Então, tem misericórdia de mim, ó Deus, inclina o teu coração para a minha miséria nesta manhã. Pois em ti a minha alma se refugia. Feliz o homem que se refugia no Senhor. Se você não se refugiar no Senhor, você vai ficar desesperado na sua vida. Seu coração não vai descansar nem à noite para você dormir. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Nós estamos aí diante de uma pandemia, uma calamidade. Nós devemos nos abrigar debaixo das asas do Altíssimo, do nosso Deus, até que esta calamidade passe. A calamidade vai passar. Mas aonde você está buscando abrigo fará toda a diferença. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Diz ainda o salmista, o versículo 2, Clamei ao Senhor, ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ah, como é precioso. Quando nós clamamos ao Senhor, nosso Deus, e Ele ouve a nossa oração, a nossa prece, Nada deve nos encorajar mais a orar, a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor neste tempo de calamidade, do que a certeza de que Deus ouve a nossa oração, Ele ouve a nossa prece. Aqui, Ele diz assim, é o Deus que por mim tudo executa. Isaías, o profeta, diz que Deus trabalha por nós. Ele trabalha a nosso favor. Nós somos obra das suas mãos e ninguém sabe cuidar melhor de nós do que o nosso próprio Criador. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso que a vida tem um sentido e é por isso que um dia nós vamos ter que prestar contas a Ele. Nós fomos criados a sua imagem e semelhança. Ele dos céus envia o seu auxílio e me livra. Deus envia o seu cuidado sobre nós. Ele é o Deus da providência. Até o ar que nós respiramos é dádiva de Deus. Estava conversando com um irmão da igreja, o Sales, e ele falando das lutas lá no período da Covid, a dificuldade para respirar. Ele falou, pastor, a gente passa a agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. A gente não valoriza, não percebe, acha que é normal, mas no dia que esse ar falta para a gente, a gente vê quão importante ele é. Então, até o ar que nós respiramos é dádiva de Deus, da provisão, da providência de Deus. Então, ele fala assim, Deus envia o seu auxílio e me livra. Que Deus envia o seu auxílio sobre a sua vida nesta manhã e te livre de todo o mal neste dia, segundo a sua graça e a sua misericórdia. Volta para Deus o seu coração se você quer ter uma vida que tem sentido, que vale a pena. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.